Olá, muito bom dia a você que acompanha a partir de agora, terceira hora do Jornal da CBN, mais uma entrevista da série com os candidatos à presidência da República. De acordo com o sorteio realizado com a presença de assessores de partidos e candidatos, hoje nossa entrevista é com o candidato Eymael do PSDC. E você pode acompanhar esta entrevista também com as imagens captadas pelas câmeras aqui do estúdio, visitando o site cbn.com.br. José Maria Eymael foi eleito deputado federal constituinte em 1986, um ano antes havia tentado a Prefeitura de São Paulo pelo PDC sem sucesso. Pela quarta vez está concorrendo à presidência da República. Seu melhor desempenho foi na última eleição, quando recebeu 89 mil votos. Candidato Eymael, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado pela oportunidade. E hoje é um dia carregado de coincidências e emoções. Há 50 anos atrás, eu chegava em São Paulo, vindo de Porto Alegre, e me hospedei inicialmente num hotel, Hotel Lorde, aqui na Rua das Palmeiras, na mesma rua onde está a CBN, e eu estou aqui ao seu lado, que foi também um estudante do Colégio Rosário, onde estudei o ginásio, fiz o ginásio, fiz o colégio. Para mim, um dia muito bonito e uma oportunidade muito interessante. Candidato Eymael, nesta madrugada, o impostômetro, que calcula a quantidade de impostos que os brasileiros pagam no decorrer do ano, registrou a marca de 1,1 trilhão de reais em impostos nesse ano. E nós alcançamos esta marca 20 dias antes do que no ano passado. O senhor, como presidente da República, o que faria diante de uma situação como essa? São três os entraves que impedem o Brasil de crescer. Hoje o Brasil é um país parado, inerte, o nosso crescimento é absolutamente pífio. E são três as amarras. A primeira delas é o sistema tributário brasileiro. O sistema tributário brasileiro é um sistema perverso, cruel. Você tem uma carga tributária absurda e extremamente complexa. Então, fui deputado federal constituinte, fui membro da comissão de tributos, fui vice-presidente da comissão de tributos. Tudo que você tem na Constituição Federal que defende o contribuinte são propostas minhas. Eu sou autor do inciso 4º, artigo 150, que proíbe que tributo refeite o confisco. É a maior ferramenta de defesa do contribuinte que nós temos hoje no sistema legal brasileiro. Mas a nossa carga tributária, ela é confiscatória. O peso dela impede o Brasil de crescer. E a segunda barra é a questão da infraestrutura. E a terceira, a falta de qualificação de mão de obra. Agora, o próximo presidente da República tem que ter, não uma meta, ele tem que ter uma obsessão pelo desenvolvimento. Obsessão pelo crescimento do país. E o crescimento do país passa necessariamente pela reforma do sistema tributário. Agora, faz o que dentro dessa reforma? Muda de que maneira? Você simplificando o processo e você agregando tributos. Por exemplo, nós temos hoje no mundo o Imposto de Valor Agregado, o IVA, é o sistema mais moderno que você tem de simplificar o processo. Nós temos que introduzir o IVA no Brasil. Você criaria o quê? O Imposto Único? Não, não é Imposto Único. O IVA você junta alguns tributos. Hoje, no sistema atual, você poderia juntar o ICMS com o IPI, de forma a reduzir, simplificar o processo, tornar um processo mais lógico e, ao mesmo tempo, reduzir a carga tributária. Qual é a lição internacional na área tributária? Quanto menor a carga tributária, maior a arrecadação. Pode parecer um contrassenso, mas não é. Veja, alguns anos atrás, o Imposto Único de Serviços, por exemplo, o seu pagamento de Imposto de Renda era muito pequeno, porque era tão alta a alíquota, tão alto o peso, que os prestadores de serviços tinham que fazer uma escolha. Ou eu não pago o imposto ou eu não sobrevivo. Bom, aí foi introduzido o sistema do lucro presumido. Se estabelece uma presunção de lucro e, sobre essa presunção de lucro, uma determinada alíquota, reduzindo drasticamente o peso do Imposto de Renda na área de serviços. Qual foi o resultado? Uma explosão. Cresceu imensamente o pagamento de Imposto de Renda na área de serviços. Por quê? Porque reduziu a carga tributária. Agora, curiosamente, o pedido por uma reforma tributária, ele não é de hoje, ele é constante e histórico no Brasil. Vários governos assumiram com essa proposta e jamais conseguiram fazer com que essa reforma avançasse. Não conseguiu, por exemplo, esse apoio dentro do Congresso Nacional, mesmo tendo bases fortes. Por que o senhor entende que teria capacidade de fazer esta mudança? Porque eu acho que a expressão não conseguiram não é a expressão correta. Não quiseram. Quando eu cheguei na Constituinte, eu cheguei cheio de sonhos, de projetos. Aí meus colegas me disseram, Imael, baixa, baixa, você vai se machucar, é muito difícil aqui, vocês são só seis Constituintes entre 600. Bom, a verdade é que quando terminou a Constituinte, eu fiquei entre os 15 Constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Eu aprovei 145 propostas. E nesta área eu tive uma influência enorme de um fato que aconteceu com o Lice Guimarães. Eu tinha 30 dias de Constituinte quando eu desafiei o Lice Guimarães. Eu entrei com uma questão de ordem e ele negou a minha questão de ordem. Aí eu entrei com recurso no plenário. E o Lice Guimarães, grande figura, democraticamente colocou a decisão dele, submeteu a decisão dele ao plenário. E o plenário acompanhou a decisão do Lice Guimarães. Aí ele mandou um assessor, o doutor Oswaldo, estava terminando a sessão, falar comigo. Disseram, olha, deputado, o presidente quer dar uma palavra consigo. Aí eu falei, tenho 30 dias de Constituinte, desafio o presidente. Será que foi uma atitude correta minha? Aí eu entro, fui lá conversar com o presidente Lice, na sala da presidência, na antessala, tem uma mesa comprida onde se reunia os líderes. E o presidente Lice Guimarães estava na ponta da mesa. Quando eu entro na sala, ele vem ao meu encontro com os braços abertos, me dizendo o seguinte, parabéns ao vencedor do dia. E ele me diz as seguintes palavras. Deputado, esta casa precisa de pessoas como o senhor, que acreditem nas próprias razões. Aí depois ele adicionou, eu tenho um pouco mais de experiência com o senhor, estou aberto a diálogo. Mas esta postura do Lice Guimarães, para mim, fez toda a diferença. A partir daquele momento, quando eu pensava uma coisa e achava que estava certo, eu ia em frente. Nas palavras do Lice Guimarães, essa casa precisa de pessoas que acreditem nas próprias razões. Então, no dia, na Constituinte, como é que eu consegui aprovar 145 propostas? Sempre indo para a mesa do debate, com as demais lideranças, não estudando a questão. Mas eu queria entender o que é essa história, tem uma relação com a ideia de que o senhor disse que os governos não têm interesse na reforma tributária. Não quiseram. Não quiseram fazer. Hoje é muito mais simples você continuar no sistema que está. Arrecada, não tem uma maior preocupação. A condição de fazer essa reforma tributária já podia ter sido feita há muito tempo. Ela não foi feita porque os governos não quiseram. Com certeza absoluta. Os governos não quiseram porque os seus grupos políticos também não tinham interesse? E não serão esses grupos que irão impedir qualquer mudança, no sentido que o senhor está defendendo? Não, a postura do presidente. É a postura do presidente. A questão fundamental é a atitude. Se você tiver um líder na nação, com esse compromisso, com essa obsessão de fazer o país crescer, todas as suas ações serão orientadas nesse sentido. Eu não tenho a menor dificuldade em acreditar, por exemplo, que como presidente da República, eu conseguiria encaminhar uma reforma tributária? Nenhuma. Da mesma maneira, como eu consegui aprovar na Constituição Brasileira todos os princípios que defende o contribuinte na Constituição Brasileira? Agora, antes disso, o senhor precisa convencer o eleitor brasileiro. E até agora, as pesquisas mostram. E o mesmo seu desempenho nas pesquisas anteriores revela que o senhor não tem essa capacidade eleitoral. Não, não é capacidade eleitoral. Eu não tenho oportunidade. É a quarta vez que o senhor está concorrendo à presidência da República? É a primeira vez que eu tenho essa oportunidade na CBN. Eu nunca tive essa oportunidade. E estou tendo hoje. Meia hora para falar o Brasil. Eu tenho 45 segundos na televisão. Só que hoje tem uma coisa diferente. Hoje você tem as redes sociais. Onde realmente você não tem limite de tempo. Então, você tem o Instagram, você tem o YouTube, você tem o Facebook, você tem o Google+, você tem o Twitter. Então, esse é um cenário diferente. Agora, por que eu fui quatro vezes? Por que eu fui, antes dessa, eu fui três vezes candidato à presidência da República? Por quê? Para aparecer na televisão, rádio? Não, meu. A democracia cristã foi destruída duas vezes no Brasil. A primeira vez que a democracia cristã foi destruída foi em 65, quando o regime militar extinguiu os 13 partidos que existiam. O PDC era um deles. O presidente nacional do PDC era, então, o deputado federal Franco Montoro, que tinha sido o primeiro-ministro do Jango. Eu já estava na democracia cristã. Foi lá em Porto Alegre. Eu entrei na democracia cristã em 62. E depois, mais tarde, a democracia cristã, em 85, é novamente destruída. Então, o que o senhor está dizendo aqui, pelo menos é o que eu entendo, é que o senhor tem um objetivo ao estar nas campanhas políticas. Nas três anteriores. É trabalhar com a ideia da democracia cristã, disseminar a ideia da democracia cristã. E não necessariamente chegar ao poder ou ganhar a eleição. Mas o senhor acabou de ressaltar aqui, fazer um adendo. Nas outras três. Por que nessa o senhor tem um objetivo diferente? Não, é o seguinte. Porque, veja bem. Em 1993, eu estava no meu segundo mandato, quando a democracia cristã foi destruída pela segunda vez como partido político no Brasil. Foi através da fusão do PDC com o PDS. Seu segundo mandato? Como deputado federal. Eu me elegi em 86, me reelegi em 90, e eu estava no meu segundo mandato, quando, em 93, uma decisão profundamente equivocada da Agenção Nacional promoveu a fusão do PDC com o PDS. Eu estava no meu segundo mandato, eu liderei a resistência, de madrugada, bati na porta de um ministro TSE com mandato de segurança, tentando impedir a fusão, mas ela ocorre. 3 de abril de 93. Só dois anos depois, na noite do dia 30 de março de 1995, juntamente com 114 companheiros, eu refundei a democracia cristã no Brasil. E aí acrescentamos um S na antiga sigla. Em 98, fui candidato a presidente da República pela primeira vez, para mostrar que nós já havíamos voltado. Nós estávamos organizados em seis estados, em 21 estados. Eu cheguei sem ninguém para receber no aeroporto. Em 2006, fui novamente candidato. Em 2010, aí, a sociedade brasileira começa a redescobrir a democracia cristã. Quando entre nove candidatos, eu fiquei em quinto lugar. Agora, esta tarefa da reconstrução, eu a considero concluída nas eleições de 2012, quando a democracia cristã deu um salto enorme. Nós tínhamos vereadores em seis capitais, fomos para 11. Nós tínhamos sete vereadores nas capitais. Então, qual é o seu objetivo agora? Hoje é disputar a eleição para chegar no segundo turno. Nós sabemos da enorme dificuldade. A enorme dificuldade que decorre fundamentalmente de não ter oportunidade de comunicação. O nosso comentarista de política, Kennedy Alencar, está na ponta da linha. Tem uma pergunta para fazer para o senhor. Kennedy, bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Bom dia, candidato. Candidato, estou disputando a presidência da República pela quarta vez, como eu disse há pouco. E tem a bandeira aí de defesa da família e de uma menor intervenção do Estado na economia. Lembrou que é um democrata cristão desde a década de 60. Nesta campanha, há um outro candidato, o pastor Everaldo, evangélico, que também defende a família e a menor intervenção do Estado na economia. Para além aí da crença religiosa, quais são as diferenças do senhor em relação ao pastor Everaldo? Por exemplo, qual é a sua posição em relação a uma lei para criminalizar a homofobia? Bom, a posição nossa é a mesma posição da Constituição Brasileira. Fui constituinte, assinei a Constituição Brasileira. Deixa eu lhe dar assim, rapidamente lhe dar uma resposta concisa à sua pergunta. Em primeiro lugar, o PSDC não é um partido religioso. O PSDC é um partido que tem um compromisso vertical com os valores do cristianismo. Na democracia cristã, você tem cristão católico, eu sou um cristão católico, você tem evangélicos, você tem cristãos que praticam religiões afro-brasileiras, você tem cristãos espíritas. Quer dizer, o PSDC não é um partido religioso, ele não tem uma viés religiosa. Nós somos um partido que tem compromisso com os valores do cristianismo, valores humanísticos do cristianismo, liberdade, justiça e solidariedade. E a nossa posição em relação às relações homoafetivas é a mesma posição da Constituição Federal. O respeito à livre orientação sexual das pessoas. Então, talvez uma diferença nossa entre o partido do pastor Everaldo, talvez o PSDC não é um partido religioso. Nós não temos um viés religioso. O que nos parece um pouco mais essa questão do PSDC. Pegando esse gancho aqui do Quênio de Alencar, existe nesse momento um projeto em debate no Congresso Nacional, que é o projeto 122 barra 06, que equipara a discriminação baseada na orientação sexual, na identidade de gênero, aquelas já previstas na lei no caso de racismo. Ou seja, torna igual o crime de homofobia ao crime de racismo. O senhor é a favor desse projeto? Eu acho que tem que haver uma... Você tem que ter uma postura mais equilibrada em relação a isso. Porque o que é, na verdade, hoje a homofobia? Se ela for a agressão de pessoas com relação de orientação homossexual, eu sou a favor do projeto. Mas é uma coisa que tem que ser vista com mais equilíbrio. Porque o senhor não pode ter uma relação, uma homofobia. Uma coisa que não leva a nada, não se constrói uma sociedade livre, justa solidária com esse tipo de postura. Tá, mas não entendi. O senhor, então, é a favor deste projeto que criminaliza a homofobia, que criminaliza esse tipo de comportamento? Eu sou contra o projeto. O senhor é contra o projeto? Eu sou contra o projeto. Contra o projeto. Então, o senhor acha que o crime de homofobia não é tão grave quanto o crime de racismo? Você tem hoje o crime de racismo, é um crime bem definido. O que é a homofobia? Eu acho que falta uma melhor definição nisso. Eu não sou contra a ideia do projeto. Eu sou contra a definição. Você tem que ter uma melhor definição do que é a homofobia hoje. Kennedy Alencar? Apesar do senhor estar aí concorrendo com o pastor Everaldo, ele aparece nas pesquisas numa situação melhor do que o senhor. O senhor agora, ao fazer ressalvas ao projeto que criminaliza a homofobia, adota um caminho conservador, como o pastor Everaldo tem adotado, como a candidata Marina Silva, que havia colocado essa proposta no programa e depois secou, também adotou. O eleitor já não tem aí um caminho conservador na eleição que não passa pela sua candidatura? Ou seja, o senhor não está sem espaço para pregar? Bom, pelo lugar, eu não sou conservador. Quer dizer, eu sou um transformador. Chamar de conservador, que é o autor de todos os avanços sociais dos trabalhadores, é meio difícil. Ser conservador, o autor de todos os mecanismos de defesa dos contribuintes, ser conservador, quem conseguiu assegurar os oficiais da FAB que foram caçados pelo regime militar e depois de proibir, depois de proibir de exercer uma profissão civil, eu sou autor do artigo, do parágrafo terceiro, do artigo oitavo das exposições transitórias, que assegurou aos cidadãos impedidos de exercer na vida civil uma profissão específica pelas portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica, números tais e tais, é difícil de chamar um conservador, alguém que enfrentou o regime militar, que havia terminado há dois anos, eu sou um transformador, todas as minhas propostas hoje que estão na Constituição Brasileira são transformadoras. A sua acabou de fazer uma ressalva ao projeto que criminalizaria a homofobia, é uma posição conservadora. Não, não é conservadora, é uma posição avançada, o que eu digo é o seguinte, tem que definir melhor o que é a homofobia, que não está bem definida no projeto, é isso. Gerendi, muito obrigado pela sua participação aqui nessa nossa conversa com o candidato Eymael, nosso convidado de hoje nesta série com os candidatos à presidência da República. Candidato Eymael, no seu próprio programa de governo, ou na própria propaganda eleitoral, o senhor sempre se refere da defesa à família, que aliás é outro tema que o pastor Everaldo também trabalha constantemente, defesa à família. Mas eu lhe pergunto o seguinte, na Constituição, dos muitos itens da Constituição aos quais o senhor disse que conseguiu incluir no texto, há um que trata especificamente dessa questão, e diz mais ou menos o seguinte, ou diz o seguinte, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência e enfermidade. Realmente era necessário isso estar escrito na Constituição? A formação da família por si só já não significa esse tipo de cuidado? É preciso isso. O artigo que você está falando é o artigo 229, eu sou autor do artigo 229. Não, eu sei, por isso que eu estou citando. Esse é o artigo que hoje foi fundamental, a quantidade hoje de decisões na primeira instância de juízes, obrigando filhos a cuidar dos pais, abandonando os pais. Qual é a situação? Por que eu coloquei isso na Constituição? Aliás, aonde eu fui buscar isso? Busquei no artigo 45 da Constituição chinesa, milenar, né? Porque quando os pais são jovens, os filhos são pequenos, aquele cuidado da mãe, do pai, o vestuário, a escola, o médico, mas as crianças crescem, o menino transforma-se no homem, a menina na mulher, né? Mas os pais envelhecem, ficam frágeis. Então, depois chega exatamente o momento em que aquele menino transformado em homem, o pai já idoso, fragilizado, colocou o braço ao lado dos pais, e dizia, meu pai, minha mãe, estou aqui, estou junto. E hoje isso é uma... Uma vez, um dia dos pais, um dia um eleitor me ligou. Ô, deputado, eu quero lhe agradecer. Você sabe qual é o presente que eu recebi hoje? Eu recebi uma Constituição dos meus filhos. E na dedicatória eles disseram, meu pai, eu vou cumprir sempre o artigo 229 da Constituição Federal. Então, é um artigo necessário. Não, pois é, e por isso que eu lhe pergunto. Mas esse é um tema que teria que estar na Constituição, ou bastaria uma lei... O que é que é importante... A Constituição não é recheada demais... Não, não é. Quando nós temos, por exemplo, a Constituição americana, que é muito mais enxuta, é cumprida. Não, veja bem. A Constituição americana, a Constituição, mas depois você tem as emendas constitucionais americanas. Mas o que é importante da Constituição é conceito. É conceito. Se você me perguntar, Emael, você aprovou 145 propostas. Na sua visão, qual é a melhor, a mais importante contribuição sua para a sociedade brasileira? É a definição do modelo de sociedade a ser construída pelos brasileiros. É o inciso 1º do artigo 3º da Constituição, que diz o seguinte. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. O importante na Constituição são os conceitos que ela tem. A saúde e o direito de todos e a dever do Estado. Por que eu digo hoje, no meu programa eleitoral, que a Constituição tem que ser cumprida? Porque ela não é cumprida hoje. A saúde e o direito de todos e o dever do Estado. O dever não é cumprido e o direito não é respeitado. Mas vivemos num país livre? Vivemos num país livre. Ou seja, dentro desses três conceitos com os quais o senhor trabalhou, livre, justo e solidário. Isto é atendido na Constituição? Parcialmente hoje. Na Constituição, sim, é o conceito. Por que da importância de ter colocado isso na Constituição? Porque isso é um farol iluminando o futuro. Tudo que for feito no Brasil tem que ter esse objetivo, construir uma sociedade livre, justa e solidária. A democracia que está hoje no mundo está em mais de 100 países. É uma filosofia mundial. E em todos os países, a filosofia é a mesma. Construir sociedades livres, justas e solidárias. Alguns candidatos que estiveram presentes aqui nessa série de entrevistas, candidatos identificadamente de esquerda, de partidos de esquerda, disseram que o Brasil não é atualmente um país livre. Deram como exemplo a prisão de jovens manifestantes pela polícia, sem que tenham sido apresentadas provas concretas contra eles. Este é um exemplo de falta de liberdade? Não, não é. Não é pelo seguinte. Porque nós temos um Estado de direito no Brasil. Se você tem um excesso, você tem um contrapeso. É claro que esta liberdade tem que ser aprimorada. A justiça tem que ser aprimorada. A solidariedade tem que ser aprimorada. Mas a importância de nós termos um comando constitucional. Hoje é toda a ação dos governantes no país tem que ter esse foco, esse norte, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Um dos pontos que o senhor defende é da criação de um ministério da família. Aliás, o senhor defende dois ministérios, da família e de segurança pública. Nós já temos 39 ministérios no atual governo. O senhor incluiria mais dois ou reduziria o número de ministérios? O que são os ministérios? O que são os ministros? Os ministros são o time do presidente. É o time com quem ele joga. Isso significa? Significa o seguinte, que ninguém consegue coordenar 39. Que não seja, que o número de ministros não seja um 11 como um time de futebol, mas não pode ser muito mais do que isso. Eu trabalho um número entre 15 e 20 ministérios. Hoje, na Alemanha, são 15 ministérios. Na Austrália, são 18. Aqui no Brasil, são 39. Quem coordena 39 ministros? Hoje você tem ministros que espera quatro meses para poder falar com a presidente. Por que a necessidade do Ministério da Família, se vários temas relacionados à família já são tratados no Ministério da Saúde, da Educação, do Trabalho? Deixa eu te contar como é que começou esse compromisso nosso com a criação do Ministério da Família. Em 2010, eu fui recebido em audiência pelo cardeal-arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Um sábado bonito, em Solalada, ele me recebeu na parte da manhã na residência privada da Cúria, na sala de visitas, um lugar simples, mas muito tranquilo, muito simples. E aí eu falava para o arcebispo do compromisso central da democracia cristã, que é o compromisso com a defesa dos valores da família, o atendimento das necessidades da família. E aí, quando eu falava disso, o arcebispo recuou com a poltrona, me olhou fixamente dos olhos e me disse, deputado, candidato, o senhor assumiria o compromisso se eleito presidente da república de criar o Ministério da Família? Como eu já conhecia a existência do Ministério da Família do mundo, eu respondi prontamente, assumiria não, arcebispo. A democracia cristã assume, neste momento, esse compromisso. Faria o que o Ministério da Família? O Ministério da Família já existe hoje. Alemanha, Austrália, Canadá, Portugal, país da África como Angola, e ele se caracteriza por dois pilares fundamentais. De um lado, ele é um formulador de políticas públicas para defender os valores da família e atender as necessidades da família. E, de outro lado, ele é uma consciência na ação de governar para que todas as ações do governo tenham como foco a família. Veja, os educadores, as escolas, tem uma porta de entrada em Brasília, que é o Ministério da Educação. Os médicos, os hospitais, tem uma porta de entrada que é o Ministério da Saúde. Os empresários tem uma porta de entrada que é o Ministério de Educação e Comércio. O trade do turismo tem o Ministério do Turismo. E a família? Qual é a porta de entrada da família em Brasília? Não tem. Agora, um subproduto disso muito interessante é o número de prefeituras hoje no país já adotando uma secretaria da família. O que é a família? O que é a família? A família é o... Para nós, a família e o casamento é a relação de homem e mulher. Agora, você tem que respeitar também hoje as relações homoafetivas, que são uma realidade no país. São uma realidade no país. Lá, nesta questão da... Por exemplo, da formulação de políticas públicas, vou lhe dar um exemplo de uma política pública que seria um objetivo do Ministério da Família. Educação Inclusiva. Você tem hoje no Brasil crianças e jovens portadores de necessidades especiais, deficientes físicos, motores, auditivos, visuais, e você não tem uma política nacional de inclusão. Então, crianças se transformam em jovens, jovens se transformam em adultos, fora da escola, porque não existe um sistema de educação inclusiva no país. Não que você vá criar escolas especiais, mas você não tem capacitação de professores. Mas aí entra a educação, não precisaria de um Ministério da Família. Isso que eu quero tentar entender é o seguinte, que as causas da família, as causas das famílias são defendidas em diferentes ministérios. É questão de foco. Se o Ministério da Educação tivesse esse foco, esse assunto já existiria. Nós temos o Ministério da Educação, você não tem uma política inclusiva para crianças com deficiência? É foco. No programa do seu partido está escrito lá no Plano Social proteger o meio ambiente e assegurar a todos o direito de usufruir a natureza sem agredi-la. Especialistas na área do meio ambiente costumam alertar para os riscos da exploração do pré-sal nos moldes que nós temos hoje pela Petrobras. Em nome de um cumprimento de uma cláusula como essa do programa do PSTC, o senhor propõe alguma revisão na exploração do pré-sal? Veja, é do programa do PSTC, mas eu coloquei isso na Constituição Federal. Como é que foi a Constituinte? Você teve no início, no início eu não varia um livro em branco, não tinha nada. Até eu perfeito, o que eu queria entender claramente do seu programa. Eu não fujo de perguntas e respondo. Eu não fujo de perguntas e respondo. Está no programa, mas coloquei isso na Constituição Federal. Esse é o espírito da questão do meio ambiente na Constituição. Usufruir a natureza sem destruir-la e cabendo... Há uma crítica em relação a isso. Há uma crítica em relação a isso. Como presidente da República, eu vou reavaliar essa situação. Reavaliar a situação com os especialistas para verificar se procede ou não essa crítica. Se proceder, tem que revisar. Bom, então, ainda não há uma postura clara do senhor em relação ao pré-sal? Não. Definido. O senhor pretende? Não, o pré-sal... O pré-sal é um patrimônio que nós temos do país e que tem que ser usufruído. Existe uma agressão ao meio ambiente? Com relação a isso? Eu não tenho uma visão clara sobre isso. Essa é uma questão de você reunir os especialistas e verificar. Se existir, vamos revisar. Qual é a sua postura em relação à Petrobras? O senhor defende a ideia de uma privatização da Petrobras, por exemplo? Jamais. Jamais. A Petrobras é patrimônio dos brasileiros que está sendo hoje agredido pelos erros de gestão que você tem hoje na Petrobras. Mas, sabe, as coisas privacizar a Petrobras, isso é fora. Petrobras hoje é patrimônio dos brasileiros. É a maior empresa pública que nós temos, ela tem que ter um nível de eficiência, um nível de qualidade, como, aliás, em todo o serviço público. No serviço público, você tem que ter eficiência e efetividade. A diferença entre eficiência e efetividade, exatamente, ela tem que ser eficiência, mas ela tem que ser real, verdadeira, prática. O nosso ouvinte internauta Josias encaminha uma pergunta e, entre algumas considerações que faz, de forma objetiva, ele quer saber o que o senhor acha do voto obrigatório. Contrário. Eu sou favorável ao voto facultativo. Por quê? Porque você teria aí, realmente, uma opção do eleitor, o eleitor vai votar porque quer, acredita, numa determinada proposta e vai em função dessa proposta. Hoje você tem o eleitor que vai forçado a votar. Eu acho que esse não é o caminho. O caminho, nas grandes democracias mundiais, é o voto optativo, opcional. Em relação à previdência, hoje é claramente um grande desafio para o país em função do próprio envelhecimento da população. Cada vez se vive mais e ainda bem que isso acontece, mas há necessidade de um financiamento para esse processo. por exemplo, um tema sempre controverso, fator previdenciário. Fator previdenciário. O fator previdenciário hoje realmente é a grande agressão aos aposentados. Mas não adianta você eu vou acabar com o fator previdenciário. Você tem que ter um processo de transição para que isso se alcance. Agora, na raiz de tudo isso, o que está? É o Brasil parado. O Brasil que não gera riqueza. O Brasil que não cresce. O grande desafio que nós temos hoje no país é fazer o país crescer. O país crescer. com o partido crescendo, com o país crescendo, você tem um aumento de recursos através do aumento da arrecadação, porque o crescimento gera uma contribuição maior. Então, a base do processo da transformação fazia o Brasil crescer. Por isso que eu digo, o crescimento nacional não pode ser meta do próximo presidente. Tem que ser obsessão. O próximo presidente tem que se consumir com o projeto fazer o Brasil crescer. candidato Emael, quero agradecer a sua gentileza de estar aqui conosco hoje no Jornal da CBN, na Rádio CBN, no Estúdio da CBN em São Paulo, trazendo aí parte das suas ideias e do seu plano para o país. Muito obrigado. Um bom dia para o senhor. E um bom dia para vocês. Muito obrigado. Candidato Emael, que é do PSDC, lembrando que amanhã, neste mesmo horário, nós teremos no Jornal da CBN entrevista com a candidata do PSB, Marina Silva. Legenda Adriana Zanotto